Bom dia, amores. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Acontece na semana. Espero que esteja todo mundo bem, tá certo? Hoje, na nossa aula de literatura, como de costume, a gente vai ver um vai ler, um bom e velho livrinho, tá? A tia vai contar outra historinha pra vocês, tá? Senta, fica bem compartadinho pra escutar a história que a tia vai contar. Mas vamos cantar uma musiquinha no instante de começar a nossa historinha? Vamos lá. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Dá tão palmas, dá tão palmas, dá tão palmas, se gostar, trelele, tra-la-la, trelele, tra-la-la-la. Muito bem, amores. Vamos lá começar a nossa história de hoje. Então, crianças, hoje a gente vai ler outra historinha, tá certo? A história que a tia trouxe pra vocês, o nome dela é As Aventuras do Sapo Chu-É, tá certo? Vamos lá ver o que aconteceu com o saquinho que se chamava Chu-É. E logo depois a tia mostra pra vocês a nossa atividade, tá bom? Vamos lá. O Sapo Chu-É estava triste com toda essa história que dizem a respeito dos sacos, que eles têm chulé. E não lavam o pé porque não querem. Resolveu, então, convocar uma reunião entre todos os sacos da localidade para falar sobre o assunto. Reuniu-se em uma multidão de sacos e, depois de muito barulho e muita discussão, nenhum dos demais sabinhos aceitou. Continua falando sobre o assunto. Muitos diziam, isso é bobagem. Os humanos já falam essas coisas há bastante tempo. Vamos deixar pra lá. Chu-É ficou desanimado, mas resolveu continuar a sua luta. Viajou por vários rios, lagoas e magos em busca de alguém para lhe ajudar. Olha, ele saiu, ó, em todos os rios e lagoas para encontrar alguém que lhe ajudasse. No caminho, Chu-É enfrentou vários desafios. Encontrou uma serpente e resolveu pedir ajuda a ela. Contou tudo o que estava acontecendo. Mas a serpente não deu a mínima e ainda tentou devorar o coitado do sapo, Chu-É. Chu-É, como era muito esperto, pegou um pequeno galho e, quando a serpente tentou engolir, ele atravessou o galho na boca da serpente e ela teve que soltá-lo. Olha aqui. Foi por pouco que a serpente não comeu o sapinho. Chu-É fugiu e continuou sua jornada. Passaram-se vários dias e várias dores. E Chu-É não conseguiu ninguém para lhe ajudar. Já estava cansado e abatiu a beira do rio quase sem esperança. Olha, Chu-É ficou triste que ele viajou vários dias, mas ninguém ajudou ele. Quando Chu-É já estava pensando em desistir e voltar para casa, ouviu a voz de um velho pescador. Bom dia, meu rapaz. Qual é o seu nome? O que está acontecendo com você? E o sapinho Chu-É respondeu, meu nome é Chu-É e estou procurando alguém para me ajudar a desmitir essa história que dizem a nosso respeito, os sapinhos. Então, o velho pescador perguntou, que história é essa? Olha ele conversando com o pescador. Chu-É respondeu, é essa canção que em todas as festas, escolas e parques, as crianças cantam. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que estulé é? O velho pescador deu uma gargalhada e disse, meu jovem rapaz, não se rite com isso. Nós não fazemos isso por mal e sabemos que vocês, sapinhos, não tem Chu-É. Cantamos esta canção apenas para animar as festas e as brincadeiras das crianças. Chu-É, então, respirou aliviado, agradeceu ao velho pescador e voltou para a sua casa. Olha, ele ficou aliviado quando o pescador falou para ele que era apenas uma canção. Mas que a gente sabe que os sapinhos não tem Chu-É. E assim, meus e meus, minhas crianças, os sapinhos voltaram para casa, ficaram felizes e esqueceram toda essa história. Olha, vocês gostaram da história de hoje? Espero que sim. O sapinho de Chu-É teve muita aventura, né? Hoje, a nossa atividade é na página 27 do livro de literatura, tá certo? Vocês vão ligar os brinquedos do bebê e o brinquedo da menina. E embaixo vão fazer um desenho sobre os seus brinquedos favoritos, tá? Você manda que vem ter mais e até a próxima. Tchau!